Você já foi em uma loja de pedras naturais e teve seus olhos cativados por um mineral muito brilhante? Talvez você até tenha imaginado que era um fragmento de ouro perdido no meio dos cristais. Afinal, essa pedra é mesmo conhecida como ouro dos tolos. É da perita que estamos falando. Desde o nome, a perita já mostra ao que veio. Isso, porque perita vem da palavra grega PYR, que quer dizer fogo. Acredita-se que a pedra recebeu esse nome porque o brilho que ela produz ao ser tocada pelo sol se assemelha ao fogo. Mas isso é um sinal de que ela carrega as energias desse elemento? Vamos descobrir a seguir. Mas antes deixa seu like e se inscreva no canal, isso nos ajuda e incentiva a fazer vídeos novos toda semana. Ao longo da história, muitas pessoas não perceberam os benefícios espirituais e físicos da perita. O motivo disso é que a pedra era frequentemente confundida com ouro. Então, um indivíduo acreditava que estava rico, e logo depois, descobria que a perita não era ouro. Sendo assim, era como se a pedra perdesse todo o valor. Embora já tenha sido muito subestimada, a perita é uma pedra poderosa. Inclusive, é a pedra de poder de algumas profissões e de alguns signos, que se relacionam com as energias que ela apresenta. No corpo físico, a perita é uma importante forma de elevar a própria energia. Além disso, a pedra favorece a oxigenação do sangue, auxilia na digestão, combate a insônia e beneficia a regeneração celular. Por causa disso, também é útil para tratar intoxicações. A principal característica da perita é que ela oferece prosperidade para o corpo espiritual. A perita é por excelência uma das mais poderosas pedras de prosperidade que existem. Ela atua como um ímã para atrair coisas boas para a sua vida, inclusive ganhos financeiros inesperados, oportunidades profissionais e bons negócios. A pedra perita nos dá forças para vencermos os desafios, elimina pensamentos e sentimentos negativos e funciona como um escudo contra inveja. Em ambiente, principalmente no local de trabalho, a perita é uma importante forma de aumentar o seu foco e a sua determinação, para que você colhe os frutos do seu esforço com mais facilidade. Ou seja, ela vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. A perita é uma pedra que favorece as descobertas, a concentração e a cura. Nesse sentido, o cristal pode auxiliar os profissionais que precisam dessas qualidades, como cientistas, educadores, profissionais da saúde. Há uma forte relação entre o zodíaco e as propriedades das pedras. Uma vez que o uso destas por pessoas de determinado signo pode aumentar seus benefícios. Assim, a perita é mais recomendada para os signos de leão e capricórnio, mas isso não impede que ela possa ser utilizada por nativos de todo o zodíaco. A limpeza da perita é necessária quando você a utiliza com frequência. Nesse caso, você deve colocar o cristal próximo a uma pedra de limpeza, como uma drusa de cristal ou uma selenita. Depois de uma hora, a perita estará limpa energeticamente. Assim que você limpar a perita, a pedra estará descarregada energeticamente. Por isso, você precisa recarregar o cristal. Portanto, exponha-o aos raios solares por três horas ou aos raios lunares por seis horas. Atuando no sétimo chakra, a perita traz a sabedoria do espírito para trabalhar de forma mais larga e abrangente, encorajando os ideais do bem-estar físico, emocional e mental. Cuidados com a perita Este cristal é frágil e venenoso. Quando aquecido, há temperaturas muito elevadas, pois exala dióxido sulfúrico, um gás venenoso. Sendo assim, evite aquecer a pedra. Com a perita podemos voltar a acreditar que esse fluxo abundante realmente existe e poderemos jogar fora as crenças que nos impedem de seguir naturalmente com ele e voltar a termos uma vida mais plena e leve. Depende de você decidir em qual mundo quer viver, mude sua maneira de pensar e viverá uma vida nova. E nessa jornada a perita pode ser uma grande companheira. É mesmo fantástico essa pedra? E você já tem uma perita? Ou depois de assistir esse vídeo, vai correr comprar uma? Responde aí nos comentários. Gratidão a todos! Forte abraço!